Ah, Rico vs Pobre no Carnaval. Aproveite e deixe seu like se inscreve no canal e clique no sino para receber todas as notificações de vídeo novo e compartilhe com seus amigos. Então, bora pro vídeo. Rico, uma região de viagem. Pois, perdi. Jarvis, vem cá! Ah, aí está você, vem cá. Pois não, patrãozinho, o que o senhor deseja? Ah, vou sentar. Ah, como eu trabalho. Adoro. Pode me chamar mais vezes, patrãozinho, porque é muito bom estar nesse sofá. Tá bom, já entendi. Mas eu quero que você compre passagens para o Carnaval do Salvador. Para o Carnaval do Salvador? Sim. Eu comprei passagens de avião, porque o senhor é rico, não foi de ônibus, não. De avião. Você comprou de primeira classe? Claro, patrãozinho, de primeira classe. Está direto na conta do cartão de crédito do seu pai. Primeira classe. E olha só, Jarvis, já vai sendo útil pela primeira vez. Útil pela primeira vez? Nada, Jarvis. Vai lá, vai lá. Então, pega lá o carro, porque a gente vai comprar fantasia de Carnaval. Fantasia de Carnaval? Fantasia de Carnaval. Que legal. Vou comprar para mim também? É, pode comprar. Eu acho que eu fico legal de Shazam. Eu vou pegar o carro, hein? Tá bom. Pô, planejando viagem. Pô, pai, dá para ver essas colas de som desse Carnaval, não? Dá sim, filho. Aê. Na televisão, meu filho, porque é muito caro a entrada lá do sambódromo. Poxa. Não dá, não dá. Não sei nem o que você perguntou. Dá para ir, bloquinho de rua. E dá para a gente viajar. Dá? Dá para a gente viajar. Ah, e para onde a gente vai? A gente pode ir para Salvador. A gente pode ir para Arraial do Cabo. Dá para ir para o seu lugar, não? Tudo caro, filho. Não. Não, tá pensando em ir para a casa da sua tia, lá em Maricá. Casa? Eu tenho uma tia em Maricá. É, e tem. Você não lembra dela, não? Eu acho que nem ela lembra da gente. Mas peraí, vamos ver. Se ela lembrar, a gente vai para a Maricá. Ah, bom. Preciso trocar essa luz, hein? É. Vou ligar a cobrar. Será que ela vai atender? Sim. Estou sem crédito. Alô, tia Josefa? Eu sou seu sobrinho. Eu sou seu pai do Ben Scraison. Eu, Vazcaíno. Tinha aqui, canturrinha. Então, você lembra de mim, não lembra? Mais ou menos? É. Então, é o seguinte. Olha só. É... Estamos indo para a sua casa. Para ficar tranquilo. É, não deu para avisar antes, não. Mas se tiver um cantinho aí, a gente vai. A gente não coloca, não. Já é? Já é? Ih, vou colocar aí. Tá bom, tá bom, tchau, 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 tchau. Desliguei, vai que ela desiste. Beleza. Vamos para a Maricá, filhão. Vamos para a Maricá, pai. Então, ó. Você continua vaiendo aí, que eu vou ajeitar minhas coisas no carnaval, beleza? Beleza. Riva. Tum, 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 tum. Riva. Alando, quando a dia. Caraca. O Jarbas é um preguiçoso mesmo. Ficou lá no carro e me deixou para fazer as compras sozinho. Ih, olha lá. Eu acho que o Jarbas vai ficar muito bonito num vestido de princesinha. Vou comprar uma para o Jarbas. E para mim? Já sei. Vou levar aquela camisa do Superman. Olha aí. Que cansativo dirigir nesse trânsito. Ó, patrãozinho. Eu acho que eu vou pedir um aumento para o seu pai. Vem cá. Essa aí é a fantasia que o patrãozinho escolheu? Pois é, aqui, ó. Do super-homem. Deixa eu ver. Levanta aí, patrãozinho. Aqui, ó. Deixa eu ver. E aí, Jarbas? Ficou bom? Tá meio gordinho, né? Apertado. Ficou bom? Ficou bom, patrão. Ficou muito bom. Nossa, patrão. Como sim, eu fico bom. Ó, ó. Muito bom. Até com os músculos aqui, ó. Olha só esse peitoral. Até carnaval, patrãozinho. Jarbas, eu comprei uma fantasia possível. Você comprou uma fantasia para mim, patrão? Comprei. Ih, eu vou de Shazam. Não é a fantasia do Shazam. Não é do Shazam? Não. É a do Superman também? Não. É a do Hulk? Não. É a do Thor? Não. É a do Avento Ferro? Não. Ai, do que será minha fantasia? É um vestido de princesa. De princesa? De princesa, patrão. Se é para tu deixar de ser preguiçoso, que não vai fazer compra comigo de ficar no carro. Ah, tá bom é carnaval, né? Ah, tá. Vou lá provar. Isso, patrão. Isso que paga. Ó, arrumando o que eu ganhei. Caraca, será que eu vou conseguir achar uma coisa baratinha? Ih, eu acho difícil, hein? Aqui, achei. Vamos ver quanto é aqui. Oitenta conto. Caraca, tá muito caro. Não, não. É muito caro essa fantasia aí, oitenta conto. Fazer a minha própria fantasia, viu? Ver se sobrou um tecido do trabalho da mãe. Não, tá maluco. Fazer a minha própria fantasia. Ó, seguinte. Ó, fantasia tá muito cara. Ó, oitenta conto uma fantasia. Não dá. Não dá. E ó, vou fazer a minha própria fantasia aqui, ó. Campeza branca. Tirei aqui. A tinta aqui, ó. Ó, vou fazer a fantasia do Superman. Mas é uma fantasia caseira. Vamos lá. Fazer o S vermelho. Bem grande. Aqui, ó. Ih, vai demorar. Já tô até vendo. Uh, tá bom. Aqui, ó. Superman. Aqui, ó. Quem não tem cão, caça com gato. Aqui, ó. Vou provar aqui pra ver como é que fica. Aqui, ó. Superman. Só que eu acho que tá faltando alguma coisa, viu? A capa. Onde é que eu posso exigir uma capa? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui. Perfeito, ó. Essa toalha daqui. Vamos lá. Bem grande. Dá pra usar de boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Perfeita, aí, ó. Vou até mostrar pro meu pai. Tá muito caprichada. Ô, pai. Aqui, minha fantasia. Ih, maneiro. Você vai fantasiar do Superman e eu de vascaíro. Esprez, espuma e rio. Hum, que loja legal. O patrãozinho vai ficar muito satisfeito. Mas o que será que eu compro pra ele? Hum, espuma, espuma. Tem tanta coisa aqui. Deixa eu ver. Ah, tá ali. Vou comprar aquela ali. Ele vai adorar. Isso daí, espuma e bota. Pronto, aqui, ó. Perfeito. Só que eu vou preparar mais uma coisa, que é a espuma de carnaval. Já tem uma garrafa pet, já tem a detergente. Agora é só fazer. Deixa eu tirar essa toalha aqui. Que tá ficando... Quer dizer, capa do super-herói aqui. Pronto. Vou botar aqui do lado. E agora vamos fazer espuma de carnaval. Deixa eu ver. Primeiro vou encher de água. Encher metade de água. Agora detergente. Tem que botar detergente, ó, que eu vou botar com gosto, viu? Isso aqui, ó. Isso. Mais. Pronto, chega. Agora eu vou cortar. Deixa eu sacudir antes pra ver se vai funcionar. Definitivamente vai funcionar. Pronto. Fiz um furinho aqui já. E vamos ver se o meu lance funciona. Caraca. Funciona mesmo. Só que eu dei mole. Dojei tudo e ainda fiquei sem espuma. É, tudo bem. Eu limpo e depois faço mais. Caraca, bem legal. Nunca mais compro espuma. Agora deixa eu lavar meu braço. Compete. Risco. Pronto, patrãozinho. Pronto, patrãozinho. Comprei a espuma. Agora o senhor pode tirar a espuma nas festas. Pô, 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 pô. Pô, já. É, legal. Que legal. Estamos prontos pra viagem, não é, patrãozinho? E o confete. Comfete? É. Comfete. O senhor não falou de confete, não. Eu tenho que fingir tudo, Javas. Agora volta lá e pega o confete que a gente tem que pegar o avião pra Bahia. Vou comprar lá pra fazer isso. Isso, Jabba. A gente pega no chão todo mundo que joga confete, pega no chão e joga no outro. Jabba, eu não vou pegar confete sujo do chão. Agora vai lá comprar uma confete. E chama o outro empregado pra limpar isso daqui. Tá bom, papai. Tá bom, rapaz, é nada. Eu escutei. Confete, roda. Beleza. Já tenho meu lançador de espuma. Tenho minha fantasia. Só que tá faltando confete. E como eu não tenho dinheiro, eu vou picar jornal velho que eu peguei com o vizinho. Beleza, 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 beleza. Beleza pura. Agora é só guardar aqui no saquinho. E aí já tenho espuma, fantasia, confete. É carnaval! Carnaval! É confete! Confete! Uuuuh! Uuuuh! Ah, eu sujeito aqui de novo. A worden desejo. É carnaval! Carnaval é carnaval! É carnaval! Muita密oc Oh, muito legal! Fala mesmo! Oi, é o Maurício! E aí, Maurício? Aí, está curtindo aí? Eu estou aqui no Carnaval do Rio! Estou vendo escola de samba! Mão maneiro! Está na escola de samba? Eu estou aqui em Salvador, Maurício! Na escola de samba! Pô, isso aqui está muito melhor! Aí, primo, né? Você vai beijar ou vai? Vem cá! Vem cá! É Zé, Maurício! Vamos viajar! Viajar de novo para vocês? Isso, vamos para o Rio de Janeiro! Vai se comer com algum ano que eu hoje quando não... Te viajar! O que o patrãozinho nunca está contente com nada? Eu, hein? Verdadeiro! Cobre, na polícia! Ai, meu Deus! Quem está tocando a campainha aí, uma hora dessa? Oi, meu dia! Tudo bem? Oi, meu filho! Cadê seu pai? Ah, ele está lá pegando as malas! Mas e aí, tia! O que que tem aqui do puro carnaval, tia? Ué! Não tem nada não, cara! Carnaval aqui, ó! Televisão, entendeu? Assistindo escolas de televisão! Mas não tem nenhum bloco, não! Nenhuma night! Ih, night! Rapaz, tu lá tem idade para ir para night? A night aqui, ó! No sofá, entendeu? Pipoquinha! Vendo televisão! Ficou uma fantasia! Esculpa! Boa! Ficou bacana essa fantasia aí, hein? Obrigada! Vamos, vamos, vamos entrar! Vamos! Ó, mas não esquenta não! Amanhã se aproveita! Joga bola lá com o pessoal na rua! Então, galera! Esse vídeo foi só uma brincadeira para agradar vocês! A gente se divertiu muito fazendo esse vídeo também! Então, se você gostou, já deixa esse like aí embaixo! Se inscreve se não for inscrito ainda! E clique no sino para receber todas as duas câmeras de vídeo novo! Então, é isso! Beijão, abraço! Tchau!